O envio da declaração do Imposto de Renda de 2023 já começou e o contribuinte pode, se desejar, direcionar parte do imposto recolhido ao Fundo Municipal do Idoso. São regras simples que podem ajudar bastante em ações sociais. Para a presidente do Conselho do Idoso de Jacareí, essa ajuda é muito relevante. Ele vai para o fundo do Municipal do Idoso, onde tem os conselheiros que representam toda a sociedade de Jacareí e organiza para que desde entidades que trabalham com a política do idoso até o próprio poder público possa fazer ações para a população idosa. Desde programas, atividades físicas, ajudar as IRPIs, que são os antigos asilos, a instituir outros programas, financiar centros dias, centros de convivência. No máximo, 3% do valor pode ser doado. E o caminho é fácil. Basta baixar o aplicativo da Receita Federal ou acessar o site da instituição. Localize doações diretamente na declaração, no menu do lado esquerdo da tela, e clique em Novo. Ao optar pela aba do fundo do idoso, o direcionamento é iniciado. Ela precisa, primeiramente, fazer a declaração dela como completa. Ela não pode fazer a opção por simplificada. Ao preencher toda a declaração com os ganhos e destacado o imposto de renda devido, ela vai lá nos resumos e ela vai optar por declaração voluntária. E aí ela seleciona o idoso. Tem um botão lá já dizendo que você pode direcionar parte do teu imposto para isso. Quando você clicar, você precisa selecionar Novo e você vai incluir principalmente o município. Aí você coloca que é o estado de São Paulo, município de Jacareí, e a porcentagem que você vai estar direcionando para essa doação, que pode ser de até 3%. Essa opção pela doação auxilia na feitura de programas sociais às pessoas da melhor idade, que envolvem maior integração aos projetos públicos do município. O prazo para a declaração do imposto de renda termina dia 31 de maio. Nós somos 230 mil habitantes. É lógico que nem boa parte dessa população faz imposto de renda. Uma parte considerável, 20 a 30%, faz a declaração pessoa física. Mas as empresas também podem fazer essa destinação. As pessoas físicas 3% e a pessoa jurídica 1% do seu lucro real. Tem uma barra de enrolagem. Normalmente a gente orienta o pessoal a começar pelo primeiro tópico. E conforme você for descendo, a própria declaração vai te dizendo o que fazer. E em um dos passos você vai chegar ali no quadro de resumo e vai poder optar pelo direcionamento e a doação do imposto. Então é muito importante porque é recurso que a gente está mandando para o governo federal e que a gente não sabe quando chega no nosso município. Se chega, né? E com isso não. A gente direciona diretamente para a população que é mais necessitada. Que é o nosso idoso, né? Que é o nosso pai, nossa mãe. Que estão aí no Viva a Vida, que estão nas entidades aqui do nosso município. O dinheiro fica na nossa cidade, na nossa casa. Não é desviado para nenhum outro local.